Vem cá, Fátima, estão perguntando aqui se você gosta de fazer anal, se é uma parada que te dá prazer mesmo, porque você gosta, porque você... Cara, assim, eu sou um pouco travada com anal, pra eu fazer anal, eu conheço mulher, não sai não, eu conheço mulher que tem maior tesão em fazer anal, mas... Aproveita, Fernanda, vê se tem pergunta na tua rede social, se você quiser me manda. Tem maior tesão, eu virei até amigo do Flamenguinho já. Viu? É o Zé. É Zé o nome? É o Zé, né? É gente boa. Eu vou fazer ele mudar de time. Tu não pega o perano há 24 anos, Fátima. Ninguém tem. Quero ver tua tatuagem, o pessoal quer ver, né, galera, a tatuagem da Fátima. Vou mostrar, vou mostrar. Vou mostrar a pimenta também. A pimenta? Ih, interessante. É, como não está? Ah, dá, é, é, baixar um tiquinho, tá. Assim, então, eu não tenho lá grande tesão, grande desejo em anal, não. Se eu estiver numa situação, nunca é a minha prioridade, não é. Mas se eu estiver numa situação com alguém que está muito bem, está muito bom, que eu estou cheio de tesão, e souberem chegar, porque para quem não curte tanto, o cara tem que ser muito bom, muito esperto para fazer. Porque os caras chegam, viram aí que eu quero, e chegam querendo meter no cu, entendeu? É, não é assim, pô. Então, assim, a mulher que dá o cu mesmo, que gosta de dar o cu, que faz isso direto, é ótimo. O cara chegar e pá no cu. A mulher que não está acostumada, ou que não curte tanto, ela precisa relaxar, e ela precisa que o negócio vá, entendeu? Desmagazinho, pelas beiradinhas, blá, 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 entendeu? Tem que ter um jeito. Aí... É, quando tem jeito, vai fluir direitinho, não dói. Então, assim... É de boa. Já aconteceu. Mas não é tua prioridade ali, não, né? No meio, mas não é. Quer amendoim? Pode comer. Hã? Não, mas não, obrigada. Não? Mas não é, não. Não tenho grande tesão nisso, não. Mas já rolou. Já rolou, né? Já rolou. Mas já... Já... Cagou no pau? Não. Nem, literalmente... Não, tu jura? Nem desistida, não. Quando vai rolar, rola mesmo. E não sujei nada, não. Mas tem, né? Pra quem... Acontece muito, né? Não, tu tem a paradinha lá de você se preparar pra... É, a chuca, né? A chuca, não sei fazer... Tu faz chuca? Não. Não sei fazer. Não tenho essa... Habilidade? Esse hábito de fazer, então, não sei. Na situação que rolou, não sei. Foi uma ou duas, nem me lembro. Algumas. É? Tanto assim? É? Eu vi de novo, né? Porque eu tô até esquecida. Já passou um tempo. É, tem que atualizar. Eu não cheguei a fazer, não. Não cheguei a fazer, não. A chuca? Não, não. Mas talvez seja porque eu tenho uma habilidade intestinal. Um intestino fluido, né? Todo dia, então assim... Ah, então aí é legal, né? Eu vou todo dia ao banheiro. Então eu acho que por isso, não sei se tem explicação, se faz sentido. Mas nas vezes que eu fiz, não teve nenhum problema, não. Não teve nenhum problema? Não, também não sei se é questão de quanto tempo fica ali também no negócio. Não sei se é.